E aí brufonautas, no vídeo de hoje vamos fazer um resumo do episódio de Natal Um Caminho para a Lapônia Com Boris, Rufus e a participação especial do Papai Noel Boris, a gente não tá esquecendo do Leopoldo? Se você gosta de aventuras espaciais e do Natal, já deixa o like e se inscreve no canal pra não perder nenhum episódio Bora lá! Paulo, quem se importa com essa chatice que é o Natal? Ih, dá uma chance Boris, deixa de ser ranzinza! O Boris e o Rufus começam o episódio em apuros Em uma base espacial, eles fogem de tiros laser junto com o Leopoldo Durante a fuga, eles encontram um pequeno robozinho que diz que vai capturá-los Parados, terráqueos, vocês não têm autorização para sair Mas, eles até dão risada O problema é quando ele se transforma em Tagor Um canguru metálico gigante E nesse momento, as risadas pararam Ainda bem que o Leopoldo aparece na hora certa e salva o dia Mas, um detalhe importante O Rufus tava filmando tudo E é aqui que vem a parte mais legal Depois de fugirem de um disco voador, eles acabam caindo na Lapônia A Terra é de ninguém mais, ninguém menos que Vá em frente, meu jovem Diga o que tem a dizer O Rufus fica maravilhado Mas, o Boris não parece muito animado com a ideia do Natal Eles visitam a fábrica de brinquedos do Papai Noel E vem o trenó super moderno dele Esse é o trenó do Papai Noel? Cadê as renas? Que agora não é mais comandado pelas cenas E parece um foguete Mas, antes de saírem para entregar os presentes Dagor aparece Causando um grande caos na fábrica E destruindo os presentes Após uma grande batalha e uma fuga espetacular Boris e Rufus chegam a Plumenau Junto com o Papai Noel Mas, o que ficou para trás Se une a Dagor e os dois perseguem o trenó Peguei uma carona Que acaba sendo danificado perto de uma grande árvore de Natal Dagor quer capturar Boris e Rufus Mas, Leopoldo vem O Papai Noel vem comigo Boris e Rufus não tiveram chances contra o melhor caçador das galáxias Leopoldo acha que venceu Mas, Rufus bora um plano Quem diria, Leopoldo? Você virou filhote do mesmo robô que derrubou o contínuo laser E ele mostra o vídeo do Leopoldo atirando em Dagor na base espacial Agora eu vi um alvo para atingir Leopoldo tenta desconversar Mas isso... Ora, isso é o embuste Uma montagem Tá na cara que o vídeo é fake Mas não adianta E ele acaba sendo capturado por Dagor Enquanto o robô está distraído com o Leopoldo Boris consegue se soltar e causar um curto circuito nele Fazendo com que ele volte a sua forma de robôzinho de brinquedo Com isso, Boris e Rufus pedem uma carona para casa E acabam entregando presentes junto com o Papai Noel E o Leopoldo... Bem... O Leopoldo tinha muitos fãs lá em Novenal E aí, gostou desse resumão? Se quiser que a gente faça mais resumos de outros episódios Deixa aqui nos comentários E agora, uma novidade A continuação desse episódio já está quase pronta Então, se inscreve aqui no canal para assistir em primeira mão O novo episódio de Natal que vem por aí Ah, e não se esquece de deixar o like e compartilhar o vídeo com os seus amigos Até a próxima